O São Tomé e o Príncipe é pequeno em termos de superfície, mas ele é inverso, parece que o Brasil é miniatura. O ponto principal das relações entre o Brasil e o São Tomé e o Príncipe é justamente a cooperação técnica. A partir do momento que a embaixada abriu, em 2003, se intensifica mais a cooperação. Nós já tivemos 18 projetos no São Tomé e o Príncipe ao mesmo tempo. Há várias iniciativas que foram implementadas pela cooperação brasileira que são de extrema importância. Eu começaria pelo projeto Bolsa Escola. É um projeto que apoiava as crianças no sentido de mantê-las na escola. O projeto de alimentação escolar, em que houve diversas formações para incluir o produto local no menu. E hoje nós temos uma horta centralizada num produto biológico. Eu sinto muito feliz a ver as minhas crianças saudáveis com o produto da terra. Hoje o programa já está na boca do povo. Posso falar também um bocado do projeto de alfabetização solidária. Um projeto bastante inovador porque os manuais foram concebidos com os santomenses. Portanto, com eles, para eles. Portanto, os santomenses participaram, juntamente com os especialistas brasileiros, na construção desses manuais. Sinto feliz porque eu acho que eu contribui também para a diminuição desse outro objetivo. Temos também o centro de formação profissional. Aqui no centro, cada professor individualmente vai dando o seu melhor de forma a que os alunos possam sair do centro o mais capacitado possível. Essa escola tem trazido grande contribuição em questão do desenvolvimento socioeconômico. Algo muito importante para a minha vida e eu acredito honestamente, mudou a minha vida e aceitamente mudou a vida de muitos outros professores, mesmo também dos alunos. A minha vida mudou bastante porque foi o primeiro emprego. Quero abrir um pequeno negócio aqui e quero, e está me a ajudar bastante. Espero, espero poder. Posso. Conseguimos. Nós temos também um projeto de desenvolvimento urbano. Hoje, com as novas leis e normas ambientais, isso faz com que se tenha que minimizar ao mínimo o uso da madeira. Não basta punir as pessoas para não fazerem uso da madeira. É preciso dar alternativas. É um projeto que traz mecanismos de solução, que permite, portanto, melhorar as condições de vida e proteger, sobretudo, o meio ambiente em São Paulo. E todas as capacitações que eles tiveram aqui no Brasil e mesmo lá em São Paulo em Príncipe, eles foram sensacionais, assim, no sentido de envolvimento, espírito crítico, contribuição, colaboração. Foi fantástica a experiência em todas as capacitações que a gente tem escolhido. O outro é a construção do laboratório para diagnóstico de tuberculose. Fizemos várias sessões de capacitações com os técnicos de laboratório, com os médicos, enfermeiros. Temos também dois projetos muito relevantes, importantes, artesanato e capoeira. O projeto não foi só artesanato, foi bem mais do que isso. Porque eu, depois do projeto, me ensinou várias coisas. Aprendei a valorizar a mim mesma e me fez ver que a pessoa tem que evoluir. Então eu voltei para a escola. Faço aquilo tudo com amor e como se fosse para mim. Por isso é que eu posso dizer que sou hoje uma pessoa realizada. O outro projeto é o da capoeira, que faz a ponte cultural entre o Brasil e Santo Meio Príncipe. Ele é um projeto que trabalhou muitas vertentes da questão da cidadania e da saúde, a inclusão da mulher. Nós sabemos que na nossa sociedade as mulheres quase não têm valor, mas estamos a lutar por isso. Nesse momento eu sou reconhecida. As pessoas que dividaram de mim hoje me respeitam. E estou ganhando meu espaço e vou te batalhar sempre. E aprendi também que a capoeira é tipo a vida. Nós começamos de baixo, depois temos que crescer, lutar e vencer. Esses projetos são lançados como cimentos, mas eles depois acabam por dar frutos e ser sustentáveis. Não basta nós criarmos uma parceria e elaborarmos projetos piloto e termos modelos para mostrar. É preciso criar toda uma condição de gente que seja capaz de multiplicar esse projeto. Portanto temos que divulgar. Eu já ouvi aqui expressões de várias autoridades santomenses de apreciação pela Cooperação Brasileira, exatamente pelo diferencial que a Cooperação Brasileira tem em relação à cooperação oferecida por vários outros países. A Cooperação Brasileira já veio uma união, já fez entender as pessoas que unidos fazemos da força. Como todos por um, um por todos. Os consultores que vinham do Brasil sempre deixavam claro que não estavam a trazer verdades verdadeiras, nem fórmulas fechadas. Gostei muito deste envolvimento. Como numa receita em que você vai misturando aquilo que é do Brasil com aquilo que é local, as pessoas vão encontrando a sua própria receita. O Brasil vem exatamente sem visar atração de negócios para o Brasil. Há um empenho genuíno por parte das pessoas que trabalham com a cooperação técnica no Brasil, de transferir conhecimentos, de ajudar efetivamente aquele povo a andar pelas próprias penas. O Brasil, nós estamos interessados a nos dar peixe, como dizemos. Estamos interessados a nos ensinar a pescar. Os santimensos tiveram formação, construíram manuais, as técnicas de ensino, a pedagogia e tudo isto. Portanto, eles estão em condições sozinhos de continuar o processo. São Tomé é parte da minha história. E se torna parte da sua identidade. Porque muitas das coisas que eu sou hoje, depois de sete anos com São Tomé, há algo de São Tomé em mim. Da forma do sorriso, do leve leve, do pensar a vida e o tempo de outra forma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Peneda a fenação Peneda a fenação